e pensou em conta top pessoal felipes modos contas ps4 pessoal várias contas lá do jeito que você pode pagar do jeito que você quer tá bom deluxe dinheiro traje é o filé dos filé mignon tá bom e ó fala que veio pelo FBI que você vai ganhar um brinde na conta que você comprar lá tá bom então tem para todos os gostos lá chega de ser pobre no GTA pessoal nome da fera felipes modos contas ps4 Instagram WhatsApp tudo na descrição e no final do vídeo tem a conta aí que vai caber no seu bolso tudo direitinho tá bom pessoal então vamos lá felipes modos contas ps4 é o nome da fera Fui 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 iff Fui Fui bora lá a molecada doida, molecada maluca, molecada xara, ó, beleza bora lá molecada, colocar um paraquedas do comando aí, ó emblema do comando, ó, tapizeira, né pode ser o comando que vocês tiver, vocês vão conseguir fazer isso aqui, tá bom então não esquece não, já deixa esse like aí, compartilha o vídeo aí, ó vídeo é tapizeira, aprendi esse vídeo há muito tempo com aipai atrás, mas até hoje ele é sucesso, tá bom, então vamos lá pra lojinha de roupa, vamos tirar esse traje, vamos começar porque o vídeo é pequeno, é curto e é bom, vamos lá então não vamos aqui na C&A então, vamos aqui na Marisa, ó, adoro a Marisa, de mulher pra mulher Marisa, ai pai, para, bem, vamos tirar essa roupa e vamos sem nada, com roupa, sem roupa, avacabaraba ai meu Deus, eu pareci pelado, vamos lá então, molecada, o que vocês vão ter que fazer, vocês vão vir aqui em blusas, aqui ó, a gente vai, deixa eu achar aqui ó, esse aqui ó, camisetas de manga, manga arregaçada, é o número 24, tá bom pessoal, camisetas de manga arregaçada, clica aí e coloca essa daqui ó, arregaçada grafite, coloca ela aí, volta, volta e vamos colocar o emblema, emblema do comando, clica no emblema do comando, coloca emblema do verso, comando verso, clica aí, pronto, feito isso pessoal, agora a gente vai para uma loja de arma e vamos terminar o grito lá, o grito, FBI, minha mãe não quer que eu acesse o seu canal pronto pessoal, chegamos na loja de arma aqui, tem que fazer com essa roupa aqui, tá bom pessoal, é mas eu quero fazer com outra roupa, FBI então faz, é por sua conta e risco, então vamos aqui, a gente vai aqui ó, em paraquedas, vamos aqui ó, paraquedas, aqui ó, mochilas de paraquedas e vamos procurar aí, a mochila paquistão aqui ó, mochila paquistão, tá, clica nela fecha tudo, sai daqui vamos aqui em coletes e vamos comprar esse aqui ó, colete padrão, eu já tenho, não vou precisar, mas quem não tiver, clica nele aí, tá colete padrão tá, compramos um colete, compramos um paraquedas, agora vamos juntar tudo aqui e misturar tudo aqui e ver o que acontece Breno, quer mandar um salve para alguém, Breno? Gé, hoje tem corrida maluca, Gé, vai correr hoje, Gé Gé, ai meu Deus Adão, você gosta da corrida maluca, Adão? Vai, vai, vai FBI, para de enrolar, vamos lá então, aperto o menu de interação vamos aqui em inventário clica em inventário vamos aqui ó, colete balístico aí a gente vai clicar aqui ó, colete balístico aqui ó, exibir colete pessoal, vocês vão colocar o padrão, tá, que a gente pegou lá agora exibir colete, aí vocês põem colete padrão auto exibir colete, aqui tá não eu vou colocar sim, tá bom? coloca sim, vamos voltar aqui vamos em estilo vamos em paraquedas e vamos colocar ligado beleza pessoal? e no passe de marcha abacabarabá tá aí cara emblema do comando no seu paraquedas ó, qualquer comando, tá bom pessoal? qualquer comando vai aparecer aí você é o bicho é o mesmo hein doido salvou pessoal fica salvo no no traje, tá bom? bom, muito top hein pessoal muito, isso aqui para comando é topzeira, tá? cara, eu quero agradecer o anjo da morte o Hugão o Hugo Ilha lá que sempre me dá uma força cara tiozão o canal dele está na descrição aí um puta parceiraço o cara é um puta irmãozão mesmo o Nuno de Inox que participou o Breno Fábio, pessoal tem uma conta topzeira lá no canal do Fábio J Gamer não perde não pessoal com a conta avaliada em 500 reais cara clica lá no link tá aí ó o canal dele parceiro fanatic também só conteúdo top tá bom cara aqui só tem os melhores conteúdos cara na descrição tá? dá uma conferidinha aí com o Gamer tem um monte aí tá bom pessoal? eu vou nessa aí falou moleque doida moleque da maluca moleque da xarope partiu fui tchau